Quem tá aqui? Bom... É... Vamos ver... Digão e Celo? Digão e Celo? Então... O Digão ganhou do Holder. Caraca, o Digão tá insano hoje. Essa partida, eu acho que vai levar... 5 minutos pra terminar. É... É... Começo... Vamos ver. Ai! Bellery! No Celo. E eu acho que ele não volta. Não volta. E... 30 segundos de jogo. Já começou. Mano... 36% já. Com 2 hits, mano. Eu adoro esses Smash Bros. que eu quero ver. Quase que o Celo faz uma sacanagem ali. Bellery! E... O Celo vai pra esses Rids de F-Smash. E acabou. Menos de 1 minuto de jogo. Com 2 Stocks... 1 Stocks pra cada KS. Carregou a Hitman. O Celo tá indo pras Bridges mesmo. É... Belo Backyard do Celo. Situação de Light Trap. E o Celo vai conseguir. Rolou. Resetou pro Neutro. Resetou pro Neutro. Excelente Parry of Smash. O Digão tem acertado isso o dia inteiro. Eu tomei vários. Oh... Boyle. By the way. Iiii... Fase do Animal Crossing. Será que o Celo vai conseguir... Matar sem dar dano? E... Sem tomar dano? E... Matou. Zero a zero. Eu tomei esse. Eu... 100% tomei esse cara. Jing Dong. O que é isso? O que é isso? Matou. 1 a 0, Fritigão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tamping of Wings! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fondeu. Fudeu. Não sei mudar o Plaka. Aqui. Eu não posso usar uma palavrão. Conferência, tchau. 1, 2, 3. 2, 3. Eu acho que foi. E vamos ver aqui. Olha, 20 segundos de jogo, os caras já estão com 100% agora. Passou outra, eu amo essa batia. E aí, Rodal! Nossa! Não, 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 não. Uma tarraga. Apareceu outra tarraga. Nossa, que legal. Menos de um minuto de jogo, duas stocks já dropadas. O Rodal estava com medo de não acabar o torneio. Eu falei para ele, cara, não tem chance. Não tem chance. Vai acabar rapidíssimo isso daqui. Opa, o Pietro está aí. E aí, Pietro? Você teria feito top 4 hoje? Do jeito que o Digall está jogando? Fala aí. Acho que não, mano. Ele está jogando muito. Muito mentira. Isso faria top 4 hoje. Ih, eu tenho que narrar a partida, né, Rodal? Pelo, né? Céu da cara, acho que vai levar essa. É, calma aí. Preciso reportar. Porque, olha... É, tá, então. Vou narrar. Não vou narrar. Dei um ATV arriscado e o Cell só conseguindo dar dano. O Digão vai precisar fazer uma macaquice para ganhar. Leu, bela leitura e eu acho que é a morte para o Ganondorf. Bom... É difícil dizer que está aí, porque os dois personagens têm... Um a um. Um a um. Eu levei mais tempo para atualizar o placar do que para eles jogarem. O cara baniu as fases para não ser campado pelo DK. Os dois não querem ser campados. Tem que retirar a parte do tô. Relaxa, ele não vai vir! Ele não vai vir! Tem que tirar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Reportar sua partida com Cell. Eu estou aqui, vai ver a porta. Não, eu preciso ir com aícia, pessoal. Não, eu preciso ir com a cabeça... Não, não, eu preciso ir... 3, 2, 1, GO! Eu não faço ideia. Na verdade, eu acho que eu dei cargo. Cargo, eu tô meio que carregando. Isso, passou de luck trap. Estela morreu. O Tigão tá assando hoje, hein? E o Celo deu um reach. Cargo, o Celo! Ele é um late, por favor, mano. Ele é late. Humbler. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Humb... Back-up... Nossa, 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 nossa! Que matchup horrível! Ele tomou um hit e morreu! Quer dizer, eu não sei se ele tomou um hit. E eu acho que agora vai de novo, hein? Começou o Ding Dong! Não foi! Nerd não foi! Quase que ele tomou o Downer e perdeu o jogo ali! Partida muito tensa. Está even. Os dois jogadores estão dando muitos spot dodges. Ele conseguiu cobrir o hole. Acho roubadíssimo. Estou sobre Bloodstrap. Arriscadíssimo. Será que é o fim? Não, é o fim. Tilt frame de dar um tilt angulado para baixo. Eu não consigo fazer isso. Como que o Digão faz isso? O Donkey Kong vai! 2x1 para o Digão. Parece que Los Brabos vai acabar com a CPS. A CPS vai falir. E vamos virar uma filial do Los Brabos. 2x1 para o Digão. Não sei que fase a gente foi. 3, 2, 1... O Celo sempre vai para a SF. Bela tilt. Bela jab. Aí o Celo... Foi para o Big Funnies. Só apoio. O Digão tem enrolado um pouco para dentro. Mas o Celo não tem conseguido. Depois do Sardinha. E ela vai ganhar. E tal. Pula-bate, pula-bate aí. Complicado. Não conseguiu o Dig Dong. Cara... Eu não sei. O Digão está sentando... Ele não está sentando tanto os Dig Dongs. Ele não precisa disso. Seria muito bom. Ele não precisa do Dig Dongs. Então, Sangeland Trap. Celo sai com side B. Quase que ele quebra o escudo. Quem quer top attack. Quase que ele consegue downer. Ganha top attack e... Quem vai tirar stock primeiro? Daí vem o jogo. Mas quem tirar stock primeiro ganha uma vantagem gigantesca. E... Tá difícil, hein? A impressão que dá é que... É muito mais vantajoso. Excelente volta para a fase dos dois. Cara... Que belo tech também. Incrível. O Celo está dando muita porcentagem. Mas a partida parece que vai cedo ele. A menos que o Dig Dongs faça alguma paz que ele tomou um Spy. Caraca. É safe. O back... O down smash do... O Renan Doff é safe com o back hit. E... Dig Dong consegue uma. Cara, ele dá um cargo troll. De... Conseguir a vantagem. Vou para dentro. Isso aí não puniu ainda. Para... Para LED. Eu sinto que... Eu estou falando situação de lightstrap. Dig Dongs, muitas vezes. E ele rolou para dentro de novo. E ele não puniu de novo. E ele não puniu de novo. É outra vantagem do Celo. Mas assim... Vantagem tenue. Ele vai fundo para pegar. E quase morre. Mas ele voltou. Ele sabe muito melhor do que eu acho. Dessa vez... Ele pegou... Ele rolou para dentro. E o cara rolou para fora. O Dig Dongs, ele... Ele está jogando muito, mano. Ele está... Ele está lendo. O cérebro das opções defensivas das pessoas. Acabou. Não? Acabou? Acabou. Última estoque. Possivelmente o último estoque do campeonato do Celo. E vamos ver o que acontece. Mas ele tem uma vantagem boa. Está com tudo para ganhar esse game. Deu um roll de nervosismo. Um redod. Arriscadíssimo. Eu vou aproveitar e vou te falar. Você pode reportar aqui, por favor. . . . . . . Gente, somos uma filial do Los Braavos. Infelizmente, somos uma filial do Los Braavos. Você pode reportar aqui, Paulo.